Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira fácil de a gente fazer uma linda guirlanda para enfeitar tanto um cupcake quanto um pão de mel, um alfajor, uma paleta liana, para enfeitar de Natal. Aqui eu fiz um círculo de 5 cm de diâmetro no computador e imprimi várias cópias, né? E a gente vai colocando aqui por baixo, por cima eu tenho um tapetinho de doce, para depois que o Glace Real secar eu poder tirar, né? Então aqui com o bico 2,34, que é o bico de chuveirinho, a gente vai fazer todo o contorno da guirlanda. Então, eu vou seguir a linha, né? E eu vou pressionar, para de mais, pressionar e puxar, ó, um do ladinho do outro, para formar uma guirlanda bem lindinha aqui. Se você quiser mais grossinha, pode preencher aqui dentro com mais uma camada também. Vamos lá fazer, ó. Aí a gente está fazendo ela um pouquinho mais grossa. Prontinho. Agora, com o Glace Real, tingido de vermelho e um bico número 6, eu vou fazer um laço. Aquele laço bem fácil de fazer, gente. Ele começa aqui, ó. Vem, faz uma curva aqui, ó. Faço outra curva aqui e termina ele aqui. Olha que gracinha que fica. Rapidíssima, uma decoração muito rápida. Aqui você pode ou jogar algum confeito, ou então você pode colocar bolinhas de Glace. Eu vou jogar confeito. Aqui, gente, olha que eu tenho alguns confeitos que eu já já colori. Já mostrei isso aqui também, né, para vocês como é que faz. Eu vou jogar ali por cima, porque o Glace tá úmido, então ele vai grudar no Glace. Isso aí vai com o gosto de cada um. Cada um faz da maneira que acha mais bonito, ó. As cores que eu tô falando, né? A maneira de colorir, as cores que você quer no seu Natal. Olha aqui que facilidade e como dá uma graça, né? Que fica lindo, lindo, lindo. Aí isso aqui demora 24 horas para secar. Em 24 horas ele está completamente seco. E aí eu mostro para vocês um doce enfeitado, tá bom? Ó, gente, depois de 24 horas, ela seca, né? Fica sequinho, o Glace seca. A gente simplesmente, ó, tira. Aqui eu vou demonstrar para vocês num pirulito, né? Este pirulito eu faço com essa forma aqui, ó, da Portoformas, a 434, tá bom? Então, é bem grossinho. Você pode colocar, se você quiser, um flocos, pode colocar, né? Alguma coisa no chocolate. Isso nós simplesmente vamos colar aqui, ó. Aqui eu já coloquei, tampei o caninho, né? Tampei com o caninho, o pauzinho de churrasco. Coloquei um laço, coloquei um laço aqui e é lógico que você, para entregar numa festa, vai colocar aqui um plásticozinho que dá um nozinho junto aqui. Agora, só colar com o Glacier Real. Eu passo um pouquinho de Glacier Real aqui, ó. Bem pouco. e posiciono com o laço para cima. Olha aí que lindeza. Olha como é que fica bonito e chique, né? Para o seu Natal aí, ou você colocar no seu cardápio para vender. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de compartilhar, porque você pode estar ajudando também outra pessoa. Um beijo e até a próxima.